Vai, vai, vai Vai, 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 vai Seu papel não vai caber Seu amor bate Bate, bate Bate, bate, bate Minha irmã bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Ei! Com a senhora confessada Ela faz todas as adições Pra senhora confessada Ela faz todas as adições Aí! Balança, balança, treina 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 Vai, vai, vai Seu papel não vai caber Seu amor bate Bate, bate, bate Vem suí Vai! Bate, bate, bate Seu amor bate Seu amor bate Bate, bate, bate Vai! Suí não! Entendeu? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau